Burger King Vamos entrar um pouquinho nesse shopping Dá uma olhadinha É? Que marca? Sabe? Não É um lugar de pet shop Eu acho que é um Camaro Amarelo Camaro Amarelo? Vamos dar uma olhadinha aqui na Best Buy Uma loja de eletrônicos Nossa, aqui tá muito fresquinho, gente Que delícia Maravilhoso aqui, hein? Ah, pode ser que tenha cabo aqui Vamos ver Esse aqui é da Apple também Apple Ah, esse aqui tinha no Brasil Oh, sorry Esse aqui tinha no Brasil, ó R$34,99 Só parte da Apple Alexa O que vocês acharam aí? Pokémon Pokémon? Ele entregou Cartinha da cartinha Esse aqui já não tem mais pra ver Não? Aqui não R$3,99 Olha, olha essa latinha que legal É, esse daqui que eu tava querendo Esse pacote que eu tava querendo aqui Brilhante Stars Olha, aqui também tem Lego Do Mario Brilhante Stars Eu tava querendo Pegar esse daqui Pode me enchar ele, meu Vem 10, mãe 10 10 o quê? 10 cartinhas Não é 6 Não vai dar pena Não vai dar pena Mas não é que é Não é que é Olha aqui, ó O Sonic Você viu o Dereck Aqui a máscara que vocês Provou lá nos Estados Unidos É No Brasil, é Verdade Olha aqui também, ó Os carrinhos, ó Do Mario Ó Hot Wheels 6,25 Vamos lá ver os eletrônicos As pilhas, ó É, eu espero um pouquinho Não pode andar depois, filho Aqui dentro Com a marca Notebook da HP Também aqui, olha Da Asus Dá pra enxergar? Dá Colorido Aqui, ó Nossa, é lindo, hein Aqui, ó Então joga aí pra eu ver Se você joga bonito Tô brincando, filho Não dá pra ligar, amor 199 Olha lá Vamos 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 procurar papai Best Buy é uma loja bem grande Olha, tem coisa pro cabelo eles vendem Olha, é eletrônico Eletrônico não É, coisas, é Utensílios domésticos Olha quantos Vamos ver essa aqui 89 Esse ninja 169 dólares Olha esse 129 Vem? Mãe, como seria o seu cabelo se ele tivesse aqui? Como seria? Vai Vai Ó Ah, ele mesmo gira O cabelo Entendi Entendi Entendi, que legal Olha que linda essa máquina de café 679 Olha as caixas De som Vê se ele gosta Eles são bons pra ele Dereck, olha aqui, ó Quanto? Meu dinheiro tem 13 dólares 13 dólares Acho que é bom, né? Ó, o JBL Acho que é de som De 79 Eu tava lá De 40 Não, de 49 Acho Lá na Burlington Na Burlington, é Dessas caixonas aqui Olha os fonezinhos De ouvido Tem uns fones assim, ó Também Algumas câmeras Olha essa da Nikon 999,99 Esse aqui Deixou aí? 9 9 Falando Olha que legal Microfone Ah, com luz A Keno 239 A Keno Olha aqui, ó Ai, acho que é essa aqui, ó Que abre a tela 600, será que é essa? Deixa eu ver É Quero muito ver ela Também Eu quero tu, hein, velho 629 629? Da Keno, né? Será que tu não chama? Vamos ver a configuração aqui Deixa eu ver 300, ah, tem essa aqui, ó Mais barata 399 Legal, né? Grande, né? Tem Sony Essa de abrir a tela também? Nossa, essa de abrir a tela também Mas, olha o preço Deixa eu ver Qual? Essa Ah Mais devagar Não, deixa aí, deixa aí Não vou mexer, não Melhor não mexer, Dereck Espera aí, eu quero ver Essa também Acho que todas estão vindo assim Olha que legal 999 Acho que eu vou comprar uma Essa 749 Porque eu não bravo muito vídeo lá no meu canal Não sabe? Legal, ó Todos abrem Essa aqui, será que tu vem? Grandona aqui? Muito legal, né? Vamos lá pra gente ver Vamos ver lá Deixa eu ver uma Olha que tem mais câmera Várias câmeras Acho que é pra carro Vamos lá Vamos lá E aí